Rogai por nós acompanha Alice, uma jovem com deficiência auditiva, que depois de uma suposta visitação da Virgem Maria, consegue inexplicavelmente ouvir e curar pessoas. Conforme a história se torna conhecida e mais fiéis viajam para testemunhar seus milagres, um jornalista decadente, esperando reviver sua carreira, visita a pequena cidade para investigar. Quando eventos aterrorizantes começam a acontecer, ele passa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou de algo sinistro.